É claro que houve algumas baixas aí, né? Mas são de contrato de alguns jogadores. E você viaja para Porto Alegre ainda com dificuldade de dois jogadores que estão entregues de apartamento médico. Que é o caso do Alex e do Cleitinho. Quer dizer, você tem alguns jogadores aí da base, mas que não estão ainda preparados para enfrentar uma partida tão difícil como essa. Jogando lá em Porto Alegre, com outra equipe qualificada. Nós estamos jogando a cada 72 horas, né? Então fica difícil você fazer treinamento, porque jogo de sábado para cá, o jogo foi às 18h15, terminou 8 horas, não dá 48 horas. Vamos tentar fazer um posicionamento para ver com aquilo que a gente tem de melhor, para fazer um jogo, mesmo sabendo a dificuldade, que é quase que impossível a reversão de resultado aí, reverter esse resultado, né? A equipe não foi muito bem aqui no primeiro jogo, para fazer um jogo, um jogo bom, né? Um jogo bom e sair da Copa do Brasil com dignidade.